A cirurgia dela foi bem pequenininha, o seu cirúrgico era bem pequenininho, só deu dois pontinhos. E a outra não, foi maior a incisão, pegou mais pontos, bem mais pontos. Eu entrei com antibiótico, então só vou liberar ela na segunda-feira. Beleza. Essa daí não. A cirurgia dela foi mais simples, recuperou mais rápido, se alimentou primeiro. Bem, a outra não, a cirurgia foi maior. Aí ela libera... As duas só na segunda-feira, sabe por quê? Quando eu tiro uma da gaiola, a outra entra em desespero. É, é porque elas são dependentes. É, aí eu queria que liberasse as duas juntas, tá? Tá certo. Porque eu tenho medo de deixar de se alimentar, ficar muito triste, sabe? Pois é, eu peguei essa outra pra fazer companhia com as duas. Porque... Ela é mais estressada, mais temperamental, mas ela depende muito dessa. É. Aí quando eu tirei essa da gaiola pra sedar, ela ficou desesperada, sabe? Aí eu... Aí por isso que eu pensei em liberar elas juntas. Não. Não. É tão bonitinha. Eu tenho que mostrar a cirurgia dela. Eu vou falar ali. Interessante, porque esse... Eu peguei lá do instituto, ele era um gato do mato, mas aí como ele foi bem... Mas ela é bem temperamental ainda. Ó, essa dá assim, ó. Tá vendo? Tô vendo. Dois pontinhos sequinhos. Tem mais banho do que ponto. Ah. Agora dessa não. Maior parece. É. Ela é mais estressada. É. Eu tenho mais trabalho com ela. Agora o bom é que elas se alimentaram direitinho. É. Tá vendo os pontos? Tô vendo. É, realmente. Tem mais. Esse aqui, ele era gato do mato. Aham. A minha também aqui é assim. Ninguém passa a mão nela, ela é bem estressadora. Beleza. Viu? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau Tchau! 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Shun 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 Nye Nye Shun 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 Hum? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto